Olá, eu sou Melissa Laranja e eu sou uma bichona. Este é mais um vídeo que vem também a partir do Big Brother, mas também a partir de muitas postagens que eu tenho visto após o triste falecimento do Paulo Gustavo. E é sobre a ideia de que o Paulo Gustavo e o Gil do Vigor representam estereótipos gays e que esses estereótipos gays são negativos para a imagem da comunidade LGBT. Vamos conversar sobre isso, porque isso, meu amigo, é homofobia internalizada. Para começar, eu quero falar do Gil. Eu sou o Vigorete, então esse vídeo, obviamente, vai ser o quê? Totalmente posicionado para o Gil do Vigor, grande amor da minha vida. Se por um acaso, Gil, você está vendo este vídeo, porque, sei lá, alguém que tem nome e fama, que não sou eu, vai te mandar e você vai num momento de tédio, que você não está tédio, porque você está carregando a Globo nas costas, assistir, estou no Rio de Janeiro, quero lamber sua cara. Mas, enfim, para começar, o Gil do Vigor não é um personagem, não é mesmo? O Gil do Vigor é um ser humano, e como todo ser humano, ele é multifacetado. Então é muito difícil você dizer que ele é só uma bicha pintosa, porque ele é uma bicha pintosa, mas ele também, ele é uma bicha nordestina, mas ele também é uma bicha preta, de pele clara, mas aí também ele é acadêmico, mas aí também ele é religioso, mas aí também ele passou por um processo tardinho de descoberta, então ele está vivendo o que a gente costuma chamar da segunda adolescência gay, né? Porque os LGBTs, de forma geral, não conseguem viver a sua adolescência plenamente, porque há questões de aceitação de gênero e sexualidade aí, e quando isso acontece, essa descoberta, essa aceitação, esse processo de amadurecimento, a gente acaba vivendo uma segunda adolescência. Isso não sou eu que estou dizendo, são alguns estudiosos aí, antropólogos, esse povo aí mais acadêmico do que eu, eu sou apenas uma professorinha. E aí, o que a gente viu muito durante o Big Brother? Não vou nem dizer todos LGBTs, mas vou focar nos homens gays, os próprios homens gays dizendo que o Gil não os representa. E, de fato, tem duas coisas que a gente tem que botar aqui, na balança. A primeira é que todo gay te representa. Porque no universo onde faltam representações, qualquer gay te representa. Para bem ou para mal, é uma referência de você. Então, todos os gays me representam de certa forma, e nenhum me representa plenamente, porque, como diz o Jean Wyllys, também ex-BBB, não há nada mais diferente de um homem gay do que outro homem gay. Essa ideia de que todos nós somos iguais apenas porque temos a mesma sexualidade que é uma grande furada. Porque se eu colocar na ponta do lápis, de fato, o Gil me representa em poucos aspectos. Existem vários aspectos dele que não têm nada a ver comigo. Eu não sou uma pessoa religiosa, não é mesmo? Eu não sou uma pessoa que é deslumbrada com homens padronizados heterossexuais. Eu não sou esta pessoa que quer a aceitação da sociedade, que fica sempre buscando a afirmação de que ela é querida, de que ela faz parte desse meio social. Eu quero que a sociedade vá para o inferno, não é mesmo? Ele é uma pessoa muito positiva. Ele sempre acha que as coisas vão dar certo. Ele diz que está tudo muito maravilhoso, que a gente tem que se esforçar. Eu já acho que só isso não dá conta. Nós temos várias coisas que não se cruzam em nossas identidades, o que não tem nada a ver com o fato de eu adorar Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor. Porque tem uma coisa interessante aqui sobre representatividade, representação, que eu não preciso mesmo me ver em todas as pessoas, em todos os personagens para me conectar com eles. Eu não preciso concordar com tudo o que o Gil está fazendo na casa para ficar feliz com suas conquistas. Gente, o Gil do Vigor, no momento, é um dos poucos elementos nesse país que me faz feliz. Porque ele é uma pessoa tão carismática, ele é tão querido, ele tem, sei lá, uma energia tão boa, vamos aí, jovem místico, que eu fico feliz quando ele está feliz. Porque também tem uma coisa que a gente tem que exercitar, que é ficar feliz pelas vitórias das outras pessoas que estão em outros momentos que nós não estamos. Então, quando você vira e diz, eu não gosto do Gil do Vigor, porque ele é uma bicha muito pintosa, ele é muito escandaloso, ele bota as gays como criaturas primíscuas, né, porque ele quer a cachorrada com todo mundo, ele é chaveirinho de hétero. Quando você faz tudo isso, você está inadvertidamente sendo também bastante homofóbico. Porque dentro da nossa criação, tem uma coisinha aí chamada homofobia internalizada, que eu já falei, mas eu vou retornar, faz com que nós sejamos resistentes a tudo aquilo que é extremamente bicha, e que é extremamente fora da curva do comportamento de um homem. Que o homem, ele pode ser escandaloso, desde que ele seja escandaloso em momentos específicos, né, que é no futebol, num esporte, né, empinando moto, aí ele pode ser escandaloso. Mas se ele for escandaloso dançando, se ele for escandaloso em um momento de felicidade, se ele for escandaloso porque está com tesão, aí ele já não pode muito. Então nós somos criados, criadas e criadas para ter uma leve resistência a todo comportamento que foge do padrão que as pessoas dizem que homens e mulheres devem se comportar. E que quando a gente não percebe de onde vem isso, a gente acaba reproduzindo muito desse discurso. Porque claro que você tem todo o direito de não gostar de gente que faz barulho. Claro. Ah, não gosto de gente que grita, gente escandalosa que incomoda. Mas se isso te incomoda, independente da pessoa ser bicha. Porque se você vir e fala que a pessoa te incomoda porque ela é uma bicha escandalosa, nós temos um problema aí. Se você acha que é um problema que ela é uma bicha promiscua, nós temos um problema aí. Porque o seu problema não é a promiscuidade, é a promiscuidade ligada à identidade de bicha. Porque você tem um problema sério aí dentro da sua cabecinha com bichas. Por mais que você possa ser uma. Isso acontece, tá gente? É um processo que você faz a terapia, você reflete, você consegue se livrar e deixar as outras bichas fazerem as bichices delas. E aí deixando um pouco o Gil, eu quero ir no Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo, ele representa um tipo de gay que eu tenho vários problemas. O Paulo Gustavo tinha uma vida extremamente normativa. O que eu quero dizer com isso? Que o Paulo Gustavo tentava o tempo inteiro, o tempo inteiro, ser aceito pelo status quo. Ele não beijou o marido no próprio casamento porque ele não queria incomodar as pessoas. Ele adotou crianças que inclusive são biológicas dele. Ele fez tudo certinho como manda a cartilha da boa heterossexualidade. Ele era aquela bichinha que você leva pra apresentar um almoço de família, não é mesmo? Porque ele é uma bichinha certinha. Ele trabalha, ele é bondoso, ele é agradável, ele é engraçado. Ele é tudo aquilo que eu, enquanto uma drag queen, olho meio assim. Mas que não dá de forma nenhuma pra ignorar as vitórias que ele trouxe para os LGBTs. Mas esquisito porque, de certa forma, o discurso dele atinge onde eu jamais vou atingir. No núcleo das pessoas que gostam de um mundo normativo. E que, talvez, de fato, ele tenha colaborado para que as pessoas aceitem mais LGBTs. E aí, cai numa coisinha aqui que eu escutei bastante, que também tem a ver com o Gil, que é a ideia do gay bobo da corte. Que é o viado que consegue a aceitação porque ele faz as pessoas rirem. É como diz o R17, não é mesmo? A criatura gay é muito divertida, a criatura gay me faz rir. E aí eu acho uma crueldade muito grande a gente jogar a culpa disso no gay. Primeiro que um deles é um comediante. Então, de fato, ele vai fazer as pessoas rirem. É o trabalho dele, né? No caso, ele trabalha com humor. A gente nunca fica questionando homens heterossexuais que são comediantes. A gente acha absolutamente natural que eles façam as pessoas rirem. Mas basta ser um homem gay fazendo as pessoas rirem com comportamentos de viado que automaticamente ele se torna um bobo da corte. E não necessariamente o é. Ele apenas está fazendo um humor que parte da sua vivência. Isso vem muito da galera do stand-up, tá? O stand-up comedy vem do lugar de experiência. A pessoa pega coisas do cotidiano dela e leva para fazer humor. Eu conheço o Gui, beijo para o Gui, que é gago. E ele leva isso sempre para as suas sketches de humor, porque é uma característica dele. Isso quer dizer que ele está fazendo todos os gagos de bobo da corte? Eu acho que não é bem por aí. Enquanto o Gil é uma pessoa divertida. Ele é uma pessoa divertida. Ele gosta de se divertir. Ele gosta de fazer as pessoas se divertirem. Ele gosta de levar alegria para as pessoas. Isso não pode nunca depor contra ele. Eu não posso virar e dizer Ah, o Gilberto é um gay bobo da corte. Ele faz todo mundo rir e ele faz isso para ser aceito. Não sei, porque na hora de brigar com as pessoas da casa, fazer cachorrada, botar o braço para cima, botar o dedo na cara de padrão, defender-se da homofobia que sofreu, nessas horas ele foi lá e fez. E foi nessas horas que incomodou muita gente. Porque aí que está. Não dá para a gente pegar e dizer que Paulo Gustavo e Gil do Vigor são estereótipos. Porque eles não são personagens. Eles são pessoas de verdade. Estereótipos, a gente fala muito em questões de representatividade de personagens. Que são criaturas fictícias que nós acompanhamos em determinada narrativa. Não são pessoas que vivem as suas vidas plenamente. E sempre que a gente usa estereótipo, a gente usa estereótipo para se referir ao Paulo Gustavo como uma bicha pintosa, escandalosa, que era chaveirinho de hétero. A gente nunca vira e fala de estereótipo de gay musculoso que usa padeia e vai para rave. Porque quando a gente usa um estereótipo para algo positivo, nós chamamos de patrão. Nós devemos combater estereótipos? Claro que sim. Porque, de novo, as pessoas não são unilaterais. Gil do Vigor não é só uma bicha cristã. Paulo Gustavo não era apenas uma gay comediante. São pessoas com mais do que isso oferecer. Você pode gostar, você pode desgrustar, você pode concordar, você pode não concordar. Mas esse espaço de concordância e discordância não pode ser guiado unicamente ao fato de eles serem homens gays. Porque, de novo, isso é homofobia internalizada. E se a gente defende a liberdade sexual, a liberdade de gênero, a liberdade das pessoas serem quem elas são, nós também temos que admitir que algumas pessoas vão ter comportamentos que elas acham muito mais confortáveis que nós não concordamos. E tudo bem, desde que isso seja uma escolha consciente. É o que eu falei no meu vídeo sobre monogamia, é o que eu falei no meu vídeo sobre assimilação de LGBTs. A gente tem que ter consciência daquilo que está defendendo para si. Tem uma coisa que eu sempre falo, sempre falo em todos os meus vídeos, que ninguém muda nenhuma realidade por dentro. Gil do Vigor me provou errada. Ele conseguiu mudar, pelo menos, a sua igreja. Nem que seja só a dele. Onde diz o pastor, também pode ser mentira, mas vamos acreditar no momento, vão ter fé, que todos os futuros recrutadores, os missionários, vão ter um curso sobre identidade de gênero e sexualidade para que não reproduzam nem homofobia, nem transfobia. Eu jamais achei que isso seria possível. Talvez porque eu nunca apareci na Rede Globo e consegui fazer 13 milhões de pessoas me amarem. Eu não consigo fazer nem 13 pessoas assistirem esse vídeo até o final. Resumindo, toda vez que você olhar uma bicha e pensar humm, essa bicha, ela me incomoda. Pare e vê por que ela te incomoda. A atitude dela te incomoda porque ela é bicha ou a atitude dela te incomoda porque ela vai contra aquilo que você acredita, por exemplo. Porque se for apenas porque ela é bicha, você está reproduzindo, sim, homofobia. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali. Você compartilha esse vídeo. Você tente não reduzir pessoas a estereótipos. Você manda um pix pra mim. A chave pix tá aqui embaixo nos comentários. Você manda esse vídeo pro Gil, porque eu quero que de qualquer forma dá um beijo naquela boca. Então pode ser que esse vídeo seja a ponte entre nossos corpos. Você seja feliz, tá? Vai ser viado. Vai ser viado pra sempre, como diria o Paulo Gustavo. vai ser bicha, bixe, arra, bixe, herma. Pra sempre, porque muita gente lutou pra você poder ser esse viadinho. E se você não quiser ser esse viadinho, se você quiser ser um viadinho musculoso que dança assim toda travada na The Week, você tem todo o direito também de ser isso. Só vai ser longe de mim porque eu não gosto. Obrigada. Que as pessoas ficam chamando o Gil do Vigor de Chaberninho de Hétaro, mal sabem vocês que os héteros que são o chameirinho dele, o cara tá em todas, ele tá no FIFA ele tá no Globo Esporte, ele tá no jornalismo os héteros estão rendidos a Gil do Vigor